Olá amigos sejam bem-vindos ao canal humor e música aqui vocês encontram piadas músicas de alta qualidade e vídeos de humor mas primeiro peço a vocês curta comenta compartilha de likes ative o sininho e se inscreva no canal que vocês verão vídeos desse tipo então galera vamos nessa já ouviu falar num peixe chamado barracuda claro mas eu prefiro prefiro me aproximar do som da barracuda para me detalhar uma figura importante um herói nacional é o pitacuda sabe os senhores pintacuda me lembra uma corrida de fórmula 1 uma das primeiras corridas do brasil e destacava-se nessa corrida como um dos maiores corredores que esse país já viu o pitacuda e torta guidon o raimundo nadato falando assim vamos pensar que eu não vou botar meus pegazinhos aqui e ali ele fala pegazinho minha gente ele fala pegazinho se no tempo dele houvesse esses bólidos que existe hoje aí tu senha era um coitadinho era um infeliz não é isso aí até que é bonzinho bonzinho bom é bonzinho bonzinho mas junto do pitacuda do raimundo junto do pitacuda seria o que ele ele principal de qualquer um deles seria apenas um corredorzinho de automóvel vagabundo aí de fim de semana isso não importa o que importa é o que foi gravado na minha memória grande prêmio do ceará você foi de maraguá convidado especial senhor o maior corredor daquela época juan manuel fancio estava lá como favorito grande favorito ele era um favorito número um e a plateia delirava gritava e de repente entra na pista um cearencezinho desse tamanho só a cabecinha dele aparecendo tão pequenininho que não aparecia dentro do carro carregaram ele botaram ele no carro isso tá aí ele dentro do carro meu Deus quando eu vi aquela figuracinha dentro do carro o homem da bandeira verde deu o sinal ai ele largou largou e o Fancho na frente e ele perseguido aqui atrás e o Fancho na frente e ele perseguido aqui atrás o Fancho na frente ele ia no vácuo o Fancho não deixava matado meus amigos a plateia delirava era pela multidão aquela multidão torcendo vamos pita-fuda vamos lá eu pego esse carro eu pego esse carro isso ele disse eu pego esse carro o Fancho era macho ai meus amigos faltando apenas uma volta faltava 100 metros 100 metros pra corrida na curva do S ele dobrou com duas rodas só só duas rodas tem um zigue-zague pra cantar com um vago e sim caiu a corrida caiu a corrida e aí e aí vai me dar primeiro minha nota aí quanto bem que nota eu não a sua nota tá dá muito tempo sua nota é 5 é 5 é 5 Eu vou caprichar mais